Música Parece que foi ontem que parei de fumar Mas faz mais de 200 dias O que restou Com que amalga uma poesia A mesma ou pior mágoa e agonia Tudo é tão triste E ela vem me falar de alegria Como se não soubesse que está com ela A chave da minha felicidade Música Como se não soubesse que está com ela A chave da minha felicidade E ela vem me falar de alegria Como se não soubesse que está com ela A chave da minha felicidade 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 A chave da minha felicidade